Ei, gente! Fala aí, galera! Então, eu tô aqui com o Pedro mais uma vez pra... Vocês pediram tanto que eu voltei! Uuuuh! Isso aqui é pra mais um desafio. E esse é o desafio Duas Verdades e Uma Mentira. Eu que vou explicar pra vocês como diz custoso. A gente vai falar três frases, três coisas, e duas delas vão ser verdade, uma delas vai ser mentira. Se a pessoa acertar, ela ganha um pontinho. Se ela errar... Ela ganha... Chantilly na cara. Uuuuh, eu tô mega nervosa com isso. Vamos começar. Pode? Pode. Você tem que falar mentira. Uhum, vamos lá. Eu já fiz jazz, eu já fiz sapateado, eu já fiz balé. Muito nervosa. Sapateado é mentira. Errou. Eu nunca fiz jazz. Fiz sapateado, meu filho. Mas eu não queria. Sério? Sério. Vamos lá. Nossa. Ah, foi. Não empolguei? Eu vou renovar umas coisinhas que eu gostei dessa sua ideia. Ah, sai fora. Então, vamos lá. Preparado. Tem que tirar a mão da cara. Isso vai ser muito bom. Foi muito ruim. Pô, ainda tem vários aqui, hein? Eita. Ficou lindo. Agora é minha vez. Você pode tirar do rolo. Adoro. Não, mas... Bom, tá, pode. Eu falo pra você tirar com a mão. Minha vez. Adorei sua máscara. Eu não gosto do filme Senhor dos Anéis. Eu não gosto do filme Guerra nas Estrelas. Eu não gosto do filme da Múmia. Tá, tem que falar uma mentira. Isso. Peraí. Você não gosta de um dois, você gosta de um. Isso. É uma lógica aí. Eu não gosto de Senhor dos Anéis. Não gosto de Guerra nas Estrelas. Não gosto do filme da Múmia. Tá, peraí. Guerra nas Estrelas. Você tinha o Guerra nas Estrelas. Caraca, é muito difícil. Você gosta da mentira? É o da Múmia. Ah, não. Ela acertou. Mentira. Eu nunca vi nem Guerra nas Estrelas, nem o Senhor dos Anéis. Ah, eu tô tão feliz. Caraca. Ah, não. E você? Está 1 a 0 para ela. Então. Ah, tô tremendo. Tá. Eu não como frutos do mar. Eu não como azeitona. Eu não como coelho. Ah, eu não como coelho. O que é um coelho? É um animal? É, né? Eu não como coelho. Coelho. Eu não como coelho. Ah, sim. É verdade que você não come coelho. Olha pra câmera que eu tô falando. É verdade que você não come coelho. Essa é a sua resposta? Não, eu tô, tipo, tentando ler o seu olho. É verdade que você não come coelho. Tá, tá. Essa é a verdade. É verdade que você não come frutos do mar. É verdade. Ah, mentira. Eu não como azeitona. Eu não como azeitona. Eu como coelho. Cara, eu jurava que você ia acertar essa. Você é mais fofinha nessa vez. Vou também. Bom, sim. Aham. Ai. Chapeuzinho. Ai, ficou fofura, cara. Ai, cara, eu jurava que você ia acertar essa. Então agora eu vou ficar hardcore também. Ai, meu Deus do céu. Será que eu com chapeuzinho? Vou. É, nunca estive num ônibus que foi assaltado. Nunca esqueci o celular em cima do carro da minha mãe. E ela seguiu. E o celular. E nunca comprei um sanduíche pra um mendigo. Ele reclamou que não tinha um refrigerante. Eu tô pensando em um, mas eu acho que vai ser muito óbvio. Ah, não sei. O que você tá fazendo? Eu acho que você... Já... Acho que você já esteve num ônibus assaltado. Não era... Realmente, se eu estivesse num ônibus que foi assaltado, você, por favor, vem se abrir. E realmente teve um dia que eu fui surfar, quando a gente tava guardando as pranchas no carro. Eu botei minha carteira e meu celular em cima. Caraca. E nunca mais ouviu falar sobre isso. Caraca, cara, isso é muito você. Que bosta. Tá, vai. Quando você falar vai, eu vou. Ah, é? Aham. Não entendo. Tá, vai. Ah! É melhor do que eu pensei. Então, gente, a Ana não foi pegar mais papel, só pra vocês acompanharem como tá o jogo. Eu já falei duas, ela já falou duas. Eu errei duas e ela errou uma. Então tá 1 a 0 até agora. Eu já tive um pato, eu já tive um hamster, eu já tive um peixe. Tá, você já teve um peixe, então pode ser que você nunca tenha tido um pato ou nunca tinha tido um hamster. Só que um pato é uma parada muito óbvia que eu ia falar na hora, então você poderia já na sua infância ter um pato e nunca teve falado. Então você nunca teve um hamster. Acertou rápido. Então, já me apontaram, já me apontaram uma metralhadora, eu já fui detido e eu já, já fui motivo de aparecerem 3 carros de polícia pra resolver algum problema que eu fiz. Peraí. Cacete. Então vamos lá, já me apontaram uma metralhadora, eu já fui detido e eu já fiz 3 carros de polícia aparecerem. Tá, eu acho que o errado... Que é uma mentira. É a... a... últimos 3 carros. É, que eu nunca fiz aparecerem 3 carros? Sim. É. Errou! Então vamos a uma historinha do que já aconteceu na minha vida, que isso daí eu acho que você nunca soube. É, meados de 2008, quando eu tinha passado de ano, eu fui comemorar com um amigo meu na praia, a gente comprou várias daqueles... ... de tipo... PUM! Explodir. Aquele... PUM! PUM! Então a gente tava brincando disso, feliz, comemorando o que tinha passado, soltando os negócios, explodindo as paradas... E aí, do nada, chega dois policiais apontando uma metralhadora pra gente e fala... MÃO PRATO, MÃO PRATO, MÃO PRATO, MÃO PRATO! E aí, só que isso faz tanto tempo que eu acho que, tipo, na época eu achava que isso era mais errado, aí eu não contei, eu esqueci de contar isso... E aí, tipo, quando a gente foi explicando, não, não, peraí, a gente só tá comemorando e tal, quando a gente conseguiu explicar pra eles, quando a gente subiu já tinha 3 carros de polícia na rua. CACETE! Ou seja, eu nunca fui detido. Ai droga, cara... Apesar disso ter acontecido. É, pois é. A gente quase foi detido. Tenso. É, histórias da vida. Bom, o importante disso... Gente, só para vocês ficarem sabendo... Empatou. Melhor assim. Não tá perdendo na sua... Caralho! Aaaah! Primeira queda. Aaaah! Não! Ai, que piora! Caralho! Que confusão, cara! Tá usando. Bota ali. Não, 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 André! Queda tudo! Ah, não! Papel tá embora! É esse papel... Ah, meu Deus! Tá, minha vez! Quem perdeu, acontece o quê? Sério? Sério? Você quer mais? Eu vou botar um granulado... Por favor, é... Vamos lá! Eu já fui para a Suécia. Eu já fui para a Grécia. Eu já fui para o Canadá. Você nunca foi para a Grécia. Já fui para a Grécia. Eu nunca fui para a Suécia. É porque eu... 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 Eu tava com pena no começo. Aham. Aham. Eu tenho saudades do Japãozinho. Vamos ao meio rápido do Papum. Ai, meu Deus! Já tem aí? Já, sim? Já! Eu já fui para a Goiânia. Eu já fui para a Porto Alegre. Eu já fui para o Espírito Santo. Você nunca foi para o Espírito Santo. Acertou. Como é que você sabia que eu tinha ido para a Porto Alegre? Goiânia? Sei lá. É porque o Espírito Santo teve aquela história que você queria ir que não sei o quê. Lembra? Que idiota. Ah, que idiota. Isso aqui é burro. Como é que você sabia? O que você já me contou? Então, gente. É isso. Eu perdi. E como prenda de quem vai perder, a Nanda vai fazer como se a minha cabeça fosse um gatinho. Olha isso aí. Vai fazer bonito, velho. Redondinho. Você não vai usar isso depois, né? Pode. Então não acaba. Redondinho. Eu estou me sentindo uma casquinha. Simétrico. Tem alguma coisa para finalizar. Vai cair. Você não tem cereja, não? Não. Vai, coisa aí. Para baixo. Que nervoso. Então é isso, gente. Eu perdi. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver mais algum vídeo com o Pedro, deixem o link. nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau.